Casa do Bolo, WhatsApp 992436709 Olá amigos do canal Viveira em Aquiras, vamos a mais um vídeo E esse vídeo gente é um resumo dos melhores momentos da live do prefeito Bruno Gonçalves Sobre o enfrentamento a Covid, um plano de ação para enfrentamento a Covid-19 no município de Jair Aquiras que como sabemos está realmente crítico nesse assunto Da Covid, mortes, internações, o hospital parta Covid lotado E o prefeito Bruno preocupado com toda a razão e o lema dele é cuidar das pessoas Então não poderia ser diferente, ele realmente traçou aí junto com a sua equipe da saúde Toda a prefeitura, um plano de ação e nesta live ele vai explicar qual é esse plano O primeiro ponto que ele diz é que nós devemos fazer uma reflexão E ele defendeu, fique em casa, só saia de casa, se for estritamente necessário Foram estas as palavras do prefeito de Aquiras Eu quero começar essa live de hoje com uma reflexão Para que cada um de vocês faça essa reflexão E espalhe em ela por todos os cantos que nós estamos passando Porque o que mais fala hoje em dia nas ruas É se o governador vai decretar o lockdown Se o prefeito vai decretar o lockdown Só que nós, enquanto cidadãos e cidadãs, nós temos que pensar Que quem decide o lockdown somos nós É as pessoas que transitam de manhã e de tarde a noite nas ruas Então muitas vezes a gente fica naquela expectativa Que o governador vai decretar Mas nós mesmos tomamos as providências para que isso não aconteça Então é por isso que todos os dias Nós gestores estamos vindo aqui através de rede social Para pedir, implorar Para que você, cidadã e cidadã de Aquiras Possa ficar em casa Só saia de casa no estritamente necessário Não se justifica você ficar na rua batendo pernas Se você não é obrigatoriamente para aquilo O ideal é você sair para civis essenciais Saia para trabalhar, saia para ir para o supermercado Saia para lanchar Mas se você tem o hábito de sair todos os dias Para fazer alguma coisa que não é essencial Restringe um pouquinho Diminua para uma, duas vezes por semana Qualquer coisa que você faça Que diminua sua circulação Em qualquer lugar Você já está contribuindo muito Para que o governo e a prefeitura Possa deixar as flores abertas Casa do Bolo WhatsApp 992436709 E ele enumerou pelo menos seis medidas tomadas Para aplicação a partir desta quinta-feira 25 Por dez dias Para dar uma freagem na Covid Aqui em Aquiras As medidas foram Ampliação do Hospital de Campanha A primeira medida que nós vamos tomar Vocês já podem acompanhar Lá no Hospital de Aquiras É a ampliação do Hospital de Campanha Estamos ampliando o Hospital de Campanha Ampliando 100% da capacidade de internamento Então a partir dos próximos dez dias Hoje a atenda já está sendo levantada Vai ser concluída Vamos instalar os leitos E nós vamos ter logo logo 100% de aumento da quantidade de internamento A segunda medida foi O que ele falou foi o núcleo de enfrentamento à Covid É uma casa separada Que fica em frente ao Centro de Especialidades Para tratar só dessa questão da Covid As pessoas que estão suspeito à Covid-19 Que aí é o segundo plano de ação Que nós estamos fazendo Nós estamos criando o núcleo de enfrentamento ao Covid É uma casa naquela mesma rua ali Perpendicular ao hospital Do lado direito Em frente ao CEM Era a casa que antigamente Se eu não me engano Era a Secretaria de Turismo Não acho que não deu certeza Mas é uma casa que nós estamos alugando lá Onde lá vai funcionar A equipe de Vigilância em Saúde Que é a equipe que faz todo o monitoramento E acompanhamento de pacientes e contactantes É a equipe que faz o boletim epidemiológico É a equipe que alimenta os sistemas E é lá que vai ser colhido o suado O suado A regional da sede Um dos pontos vai ser lá No núcleo de enfrentamento ao Covid-19 O terceiro ponto A terceira medida É uma parceria com a Fiocruz Terceiro ponto Nós firmamos uma parceria com a Fiocruz Onde a gente pretende com essa parceria Ampliar as testagens Então nós vamos com a parceria com a Fiocruz Ampliar as testagens Doutor Bruno Mas para que você quer criar as testagens? Em primeiro lugar Para que a gente possa diagnosticar precocemente Porque o grande mal do coronavírus É aquela pessoa que está positiva Mas ela é assintomática Ou seja, ela circula por todos os campos Porque ela não sabe que está doente E aí ela sai contaminando E às vezes essa pessoa assintomática Não é ela que vai entrar em óbito Mas aquelas pessoas que ela contactou durante o dia Então com essa parceria com a Fiocruz Ampliando a quantidade de testes Nós pretendemos tirar de circulação O quanto antes As pessoas que são assintomáticas Mas estão positivas A quarta medida A quarta ação que o prefeito falou Vai ser a descentralização da testagem Quarta ação Vai ser a descentralização da testagem Vocês têm visto que desde o ano passado Que eu tenho batido E digo mais Se deixarem a gente trabalhar Nós vamos descentralizar a saúde Eu quero que vocês entendam O processo da regional da saúde Onde nós temos seis regionais Nós temos a regional da sede Até eu pegar aqui Estou sem dar olhadinha Nós temos a regional da sede Que vai desde o Tuculhu Passando pelo centro Até o Ginepapê Que é a regional 1 Nós temos a regional 2 Que é a regional que vai lá do Barro Preto Passando pelo Barro Preto Igual para o Presídio Netapéria, Fagundes, Palpom Nós temos a regional 3 Que é a regional dos bairros Que ficam distantes um do outro Que é a Pataca, Capunga da Bernarda Cajueiro do Ministro e o Batoque A regional 4 Quero dividir a sede em dois Regional 4 Que é o Proatá, a sede e a Lagoa do Bisco A regional 5 Que é a regional que propõe o sítio Guarda E o sítio Zé Maria Que vai atender em toda a parte Da cinzento, da prea roca, dos arredores E a regional 6 Que é a que vem lá da Boa Vista Passando pela Oiticica, pelo Cambará Pela Pela, Baixa Jante Terminando no Tapuio Eu quero que vocês vão se acostumando Nesse tema da regional Porque nós iremos descentralizar a saúde Da maneira que eu já criei Cardiologista nos bairros Já criamos também O cirurgia nos bairros Nós vamos agora descentralizar A coleta do suado Então, você que mora na sede Na sede do Aquirais É importante eu falar isso Nós temos quase 300 pessoas Simultando no Instagram E 300 também no Facebook Quase 600 pessoas É importante vocês falarem isso Quem mora na sede do Aquirais Quem mora na sede do Aquirais Tem duas maneiras de coletar o suado Em caso de suspeito Ou você vai para o Jacundá E procura a Lívia Ou você vai para o núcleo de enfrentamento Ao Covid E procura a Eliane Rodrigues Então, se você mora na sede do Aquirais Você vai procurar esses dois locais Para coletar o suado Se você mora na Regional 2 Ou seja, do Barro Preto Até o Faguns Você vai para a Tapera E lá você vai procurar a Érica Se você morar Na Capunga da Bernardo Na Pataca No Cajueiro do Ministro Ou no Batoque Você vai procurar o Pai O Posto de Saúde da Patacas E lá a profissional Ana Alice Quem mora Croatar Pagô do Bisco Certo Você vai procurar o Croatar Por que o Croatar? Porque é de uma facilidade de locomoção Fica um posto mais perto da BR Então o pessoal da Serpa Vai para o Croatar E lá procura a Madalena Enfermeira Quem mora Já do outro lado da Serpa O sítio guarda A Arueira Zé Maria Cinzenta Vai para o sítio guarda E procura a Larice Quem mora Da Boa Vista Até o Tapuio Vai para o posto da Baixa Grande Porque fica no meio E lá procura a Enfermeira Renata Então isso é a descentralização Da coleta do suado Com isso a gente pretende Chegando perto O serviço de saúde Chegando perto da população A gente possa colher De maneira precoce Os sintomáticos e os assintomáticos A quinta medida É o Kit Covid A criação do Kit Covid Que é a administração De um conjunto de medicação Precocemente Para pessoas com sintomas Da Covid Testadas positivamente Os assintomáticos Em casa Quarentena 14 dias O sintomático Inicia o tratamento precoce Que é a nossa quinta ação Do plano de enfrentamento A Covid Que é o Kit Covid É o Kit de medicação precoce Que vai ter um protocolo médico Criado para o município Proatirais Protocolo que nós vamos utilizar Vai ser a azitromicina De 500mg Um comprimido Uma vez ao dia Por 5 dias A hipermectina De 6mg Um comprimido Dois comprimidos Aliás Dois comprimidos Do primeiro ao terceiro dia Então são dois comprimidos No primeiro dia No segundo E no terceiro Sulfado de zinco Um comprimido Do primeiro ao quinto dia São cinco comprimidos E a vitamina D Será dois comprimidos No primeiro dia Depois um comprimido por semana E quando durarem-se todos Chaveiro Ciro Power WhatsApp 98632 7062 E o sexto ponto Foi vacinação O que já foi feito Em termos de vacinação E o que vai ser feito ainda A preocupação grande Que nós estamos tendo também Que é a questão da vacinação Já estamos aqui Já recebemos Toda a nossa vacina Toda a vacina que veio Nós já demos A primeira dose Já foi aplicada Toda a vacina que chegou Já foi aplicada 100% Então de tudo Que nós recebemos De vacina Do governo do estado Já foi aplicado 100% Na primeira dose Pacientes Profissionais da saúde Maior de 90 anos E a camada Então toda a dose Que chegou De primeira dose Foi aplicada Nesses pacientes Nós já iniciamos A segunda dose Dos profissionais da saúde E os indígenas Então quem é profissional Da saúde E quem é indígena Já está recebendo A segunda dose Quando chega Esse novo lote Está chegando aí Já chegou Chegou no Cianá Fortaleza já recebeu Os municípios Já estarão recebendo Esse novo lote Nós iremos Finalizar A primeira dose Dos profissionais da saúde E dos idosos Acamados Ou com mais de 90 anos Está certo? Quando a gente terminar Quando a gente terminar Essa primeira dose Desses pacientes Aí nós vamos iniciar Com os pacientes De mais de 85 anos Estou falando isso Porque tem muita gente Cobrando Ah, meu avô tem 75 Meu avô tem 80 Meu avô tem 85 E gente Eu sei da preocupação Eu sei da angústia Que cada um de vocês sofre Vendo essas notícias E cada vez E dá óbito Mais pessoas Mas infelizmente Nós temos que trabalhar Das pessoas Que têm mais riscos De ir a óbito Do que das pessoas Que têm menos riscos Está certo? Então hoje É mais de 90 Terminou Deve terminar agora Nesse modo Que está vindo agora Aí vamos iniciar Mais de 85 Terminou Mais de 80 Mais de 75 E assim Sucessivamente Tem muita gente Dizendo Que as vacinas Estão demorando Muito a segunda dose Mas é porque Eu vou explicar para vocês Existem duas vacinas Que o Estado do Ceará Está recebendo E está passando para a gente A primeira É a Coronavac Que é essa que sai Da televisão Para caramba Que é a do Butantan Certo? Essa vacina Precisa de um intervalo De 28 dias Entre uma dose e outra Então se você receber Dia 1º de Março O teu avô Receber dia 1º de Março Ele só vai poder Tomar a segunda dose Até Um 28 dias Está certo? Então recebeu dia 1º Um 28 dias Dia 28 Toma a segunda É por isso que às vezes Se aplica a primeira E guarda a segunda dose Para não correr o risco De não chegar na vacina A gente perder a primeira dose Certo? A segunda vacina É a AstraZeneca É aquela da Oxford Da Inglaterra Essa daí Demora 90 dias Da primeira Para a segunda dose Então se você receber em Março Vai passar o Março Todinho O águer todinho E o Março todinho Certo? São 90 dias Então não adianta Você receber a vacina E querer ser aplicada A outra por uma semana Que não vai ser aplicada Tem que ser por 90 dias Está certo? Então a do Butantan Que é a Coronavac 28 dias Da segunda dose E a AstraZeneca Que é da Oxford Vai ser 90 dias Está certo? E eu peço tranquilidade Porque segundo Ministro da Saúde Segundo Ministro da Saúde Até julho Todas as pessoas Com mais de 65 anos Estarão vacinadas Até julho Todas as pessoas Com mais de 65 anos Estarão vacinadas Nutrifértil WhatsApp 985695567 E sobre o boletim Epidemiológico Ele voltou A tocar no assunto E disse que o boletim Já está sendo emitido Divulgado diariamente Às 19 horas No site da Prefeitura Nas redes sociais Do município E também trouxe aí O número de mortos Por bairros Que as pessoas saibam Como está A gravidade Da Covid No seu bairro Na sua localidade Eu não tive acesso Aos dados de hoje Mas nós já estamos Informando Vou mostrar aqui Para vocês Nós já estamos Informando O nosso boletim diário Todos os dias Às 19 horas Volto a ressaltar Nós demoramos A soltar o boletim Porque desde o início De novembro Do ano passado Que a Prefeitura Policial de Aquirais Na gestão passada Não contabilizava Os casos Tinha mais De duas mil Pessoas Que foram testadas E não teve Um acompanhamento Ou seja Eu sabia Que a dona Maria Tinha feito um teste A dona Maria Fez o teste Mas eu não sabia Se a dona Maria Tinha dado negativo Ou positivo Eu não sabia Se a dona Maria Tinha sido internada Se tinha sido alta Ou se tinha ido a alta Então nós tivemos Que fazer Uma força tarefa Eu aproveito aqui Para parabenizar Toda a equipe De saúde Do município Do Aquirais Em nome do secretário Davi Parabenizar Toda a equipe Da vigilança Epidemiológica Da vigilança sanitária Todos vocês Que se empenharam demais Para fazer Esse apanhado De dados Nós já tivemos Aqui em Aquirais 6.316 Pessoas Que foram Notificadas Dessas 1.527 Positivos 1.67 Óbitos Aqui está Os óbitos Por bairro Para você depois olhar E ver como é que está O bairro Que você mora Nós tivemos Mais casos Claro No centro 8 óbitos Na tapera 7 Camarada 6 Telha 5 Serpa E guarda Higiene de papel 4 E baixaduras 5 Também Então só para você Receber informação O último ponto Que eu quero Tocar com vocês A respeito Da decisão Que o STJ teve Que autorizou Estados e municípios A adquirirem a vacina Nós aqui do Aquirais Nós aqui do Aquirais Você já viu No meu Instagram No meu Facebook Que nós do Aquirais Já se antecipamos Antes mesmo Dessa decisão Nos colocamos Nos colocamos 5 anos 5 anos O grande problema Influenza Aquela da gripe Que você aplica Todo ano No começo Essa vacina Praticamente Não chegava Demorou a chegar As primeiras doses E depois que chegam O mundo se apressou Porque a doença É gravíssima E que a gente Precisava ter Essa vacina logo Então a vacina chegou Sabe como produz Agora precisa conseguir Produzir em grande escala Para que estados Municípios Governo Federal Pessoas físicas Todos possam ter acesso A vacina Muito bem O objetivo da live Segundo o prefeito Foi para tranquilizar A população Com todas as informações Necessárias Sobre o andamento Do combate a covid No município de Aquirais Fótica Reflex Aquirais WhatsApp 988710955 Tá certo? Então Essa live Que nós fizemos hoje Aqui Foi exatamente É para tranquilizar O povo do Aquirais Mostrar que a prefeitura Está sempre Um passo à frente Dos outros municípios Preocupada Com a saúde pública Preocupada Com o cuidado Das pessoas Preocupada Com você Preocupada Com sua família E Infelizmente Nós temos A burocracia Que nós temos Que seguir De licitação De compras Sabemos Da dificuldade Aquirais É um município Diferente De tudo Que existe Nos outros municípios Aqui existe Uma rivalidade Muito forte Que segura Esse município De crescer Da maneira Que a gente Que mora Aqui no Aquirais Gostaria Mas pode Ter certeza Que eu estou Com a disposição O empenho A vontade De trabalhar E se deixar A gente trabalhar Nós vamos Colocar esse município No lugar de destaque Que ele merece Por favor Inscreva-se No canal Se você não é inscrito Ainda Deixe seu like E ative o sininho Para receber sempre aviso De novos vídeos Todo dia Aqui no canal Viver em Aquiraz E ative o sininho